Artistas entregam manifesto de apoio à presidenta Dilma Rousseff. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira. É preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa, e se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? A presidenta Dilma diz que instabilidade política atrapalha o crescimento do país. O país tem todas as condições para voltar a crescer, e já. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda afirma que não há crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. Brasil de resultados. Portal na internet mostra as principais entregas feitas pelo governo desde 2015 em todas as áreas de atuação. Conta pessoal do FGTS poderá ser acessada agora pelo celular. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um ato pela democracia. Artistas e intelectuais entregaram hoje à presidenta Dilma Rousseff manifestos de apoio à democracia e à legalidade. Participaram da cerimônia artistas e intelectuais, entre eles a sambista Beck Carvalho. Ela defendeu as conquistas das minorias. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e, principalmente, na defesa do amor. O evento no Palácio do Planalto foi um protesto contra o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em andamento no Congresso. Professores de universidades federais como Petronilha Beatriz Gonçalves e Leonardo Avritzer lembraram que o Brasil já viveu momentos parecidos na história. O Brasil, ele precisou e irá precisar muito da sua democracia. Ele precisou da democracia para estabilizar a moeda. Ele precisou da democracia para reduzir a pobreza. Ele precisou da democracia para reduzir a desigualdade. Hoje, a democracia está sendo subvertida para desestabilizar um presidente eleito e para satisfazer atores do mercado financeiro e daqueles que não sabem ganhar eleições. O governo da presidenta Dilma tem ampliado, criado para reconhecimento e fortalecimento da cidadania da população negra para seu progresso material e intelectual, notadamente, entre outros, com o programa Cotas para Negros Empobrecidos nas Universidades Federais. Em discurso, a atriz Letícia Sabatella lembrou que é preciso ter consciência do que é democracia e que é preciso defender a liberdade. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra, por pessoas que viram ser mexido muito pouco, um mínimo que foi mexido, estirado e repartido. A gente viu essa grita. Isso é muito assustador, saber que o motivo que usam para tirar a presidenta Dilma do poder não é por um erro, mas é pelo acerto. Para Aderbal Freire Filho, teatrólogo, o pedido de impeachment não passa de uma farsa. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados. Quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa. Para Tico Santa Cruz, cantor, e Osmar Prado, ator, a esperança é que a democracia prevaleça no final de todo esse processo. Qualquer pessoa que tem um pingo de sensibilidade nesse país, concordando ou não concordando com o governo, já percebeu que o que está em curso é uma grande injustiça. Porque se não existe nenhum crime cometido pela presidenta, fica evidente que o que estão fazendo é um atentado político contra o Estado Democrático de Direito desse país. É preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa, e se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país, em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso. E durante esse encontro com intelectuais e artistas em defesa da democracia, a presidenta Dilma Rousseff voltou a comentar as tentativas de derrubar seu mandato. Segundo a presidenta, não existe fato concreto que justifique seu afastamento. E disse que tentam dar um colorido democrático ao golpe. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu as manifestações dos artistas e intelectuais. Iniciou o discurso lembrando que o encontro pela democracia acontece no mesmo dia em que no ano de 1964 começava a mobilização que resultou no afastamento do então presidente João Goulart e na instauração da ditadura militar. Durante um período significativo, nós nos dedicamos a uma luta que abrangeu um período longo da nossa história recente. Nós sofremos as consequências dessa luta. Muitos dos que se insurgiram foram presos, outros foram torturados, outros foram obrigados a deixar o nosso país, outros inclusive foram mortos. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou em seu discurso que o atraso no repasse a bancos públicos que baseia o processo de impedimento de seu mandato não representa crime de responsabilidade e não justifica o seu afastamento. Sem sombra de dúvida, o afastamento da presidente da república, sem base legal, é golpe. Na democracia, isto é golpe. Não pode ter outro nome. Eu acho que o nome golpe dói demais em alguns. Por isso, eu não sei se vocês já perceberam, a proposta feita sistematicamente, os pedidos desfeitos, é que eu renuncie. Por quê? Mas por que isto? Primeiro, porque sabem que é constrangedor esse processo. Porque na democracia todo mundo pode ver tudo. Não só aqui, como os olhos do mundo enxergarão isto. Segundo, pelo fato de que acham que, não sei se ainda continuam achando, mas acham que as mulheres são frágeis. Dilma destacou que foi eleita pelo voto popular para governar para todos os brasileiros, independente de posições políticas. E a presidenta classificou como grave a tentativa de removê-la através de ações que simulam o processo democrático. Nos processos que a América Latina toda viveu ao longo dos anos 60, 70 e 80, a forma tradicional de golpe era a intervenção militar. Agora, a forma está sendo a ocultação do golpe. A ocultação do golpe. Através do quê? Através de processos aparentemente democráticos. Se utiliza um pedaço da democracia. Não se utiliza toda a democracia. Se chamaram, no passado, revolução de golpe, hoje estão tentando dar um colorido democrático a um golpe porque não tem base legal para ser feito. A presidenta lembrou ainda que é preciso superar esse momento de turbulência e destacou a importância da estabilidade política para a retomada da economia. O país tem todas as condições para voltar a crescer e já. Nós conseguimos reduzir a inflação, nós saímos de uma situação difícil no fronte externo, com um déficit na nossa balança comercial e estamos com um grande superávit. Nós temos feito um esforço para, mesmo fazendo reduções nos nossos gastos, preservar todos os nossos programas sociais. Nós continuamos funcionando a todo vapor. Agora, tem uma situação complexa no nosso país. Sem estabilidade política, é como se a gente se esforçasse, se esforçasse, se esforçasse e as coisas não andassem. Precisamos da estabilidade política. Mas isso para a gente voltar a crescer e gerar emprego. Depois do evento no Palácio do Planalto, os artistas seguiram para o Congresso Nacional e entregaram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, um manifesto em defesa da democracia e contra o golpe. O documento pede que o Senado seja justo na condução do processo de impedimento, caso chegue a casa. O manifesto, intitulado de Carta ao Brasil, é assinado por mais de 2 mil pessoas e quer a manutenção do Estado Democrático de Direito e da democracia no país. E as ações e os programas que o governo federal vem realizando podem ser acompanhadas pelo site Brasil de Resultados. Lá, é possível ver as principais entregas feitas desde 2015 em todas as áreas de atuação do governo. No site Brasil de Resultados, você vai conferir, por exemplo, que na área de saúde, o Mais Médicos contratou em 2015 3.700 novos profissionais para atuar em todas as regiões do país. Já são 63 milhões de brasileiros atendidos. Um outro destaque é na área social. Desde o ano passado, 452 mil casas foram entregues. São 1 milhão e 800 mil pessoas beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Na educação, o site Brasil de Resultados também aponta avanços. São 1 milhão e 600 mil novas vagas no ensino superior desde 2015 e 5 milhões de pessoas incluídas no ensino superior em 15 anos. E no setor de infraestrutura, o projeto de integração do São Francisco já atingiu quase 82% do total das obras. O projeto vai garantir segurança hídrica para 12 milhões de nordestinos. Essas e outras informações você confere no site Brasil de Resultados. Um aplicativo vai permitir ao trabalhador acompanhar pelo celular ou tablet o extrato do FGTS. Pela ferramenta, que é gratuita, é possível também conferir qual agência da Caixa está mais próxima para o atendimento. Há três anos, Vanessa comprou a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Para dar a entrada a cerca de 9 mil reais, utilizou o saldo do FGTS. Hoje eu tenho mais ou menos uns 5 mil reais, eu pretendo abater quando tiver mais ou menos uns 9 mil reais novamente. Abater nas parcelas da casa, o valor financiado. Vanessa recebe todo mês o saldo do FGTS por e-mail, mas a partir de agora, uma nova ferramenta vai facilitar o acompanhamento do fundo. Para comemorar os 50 anos de criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Caixa Econômica Federal criou o aplicativo FGTS. Agora o trabalhador pode acompanhar os depósitos e o extrato do fundo pelo celular. Por meio do aplicativo, também é possível conferir qual agência da Caixa está mais próxima para atendimento. A ferramenta pode ser baixada de graça. Para utilizá-la, é só informar o número de identificação social e cadastrar uma senha. O objetivo é ampliar os canais. A gente mantém o envio por papel, a gente mantém o envio de informações pelo SMS e a partir de hoje, então, a gente disponibiliza também por essa APP. É fácil para baixar, né? E lá o trabalhador pode ter informações tanto dos depósitos quanto dos rendimentos, ou seja, o extrato como um todo. E também ele vai ter informações, por exemplo, de uma agência, a localização de uma agência da Caixa, mais próxima, se ele precisar ir pessoalmente. E também ele vai poder atualizar os seus dados cadastrais. Eu acho que vai ser bem mais prático do que o e-mail, porque o e-mail a gente acaba não abrindo todos os dias. O aplicativo é sempre mais rápido do que o e-mail. O novo aplicativo foi apresentado nesta quinta-feira durante a reunião do Conselho Curador do FGTS. O fundo foi criado em 1966 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. E pode ser usado para a compra da casa própria ou sacado, por exemplo, quando o trabalhador se aposenta ou é demitido sem justa causa. Também foi apresentado o aplicativo Caixa Trabalhador, que permite consultar o seguro-desemprego, a bônus salarial ou rendimento do PIS disponível para saque. As duas ferramentas, o Caixa Trabalhador e a do FGTS, estão disponíveis para downloads gratuitos para os sistemas Android, iOS e Windows Phone. O governo federal publicou ontem decreto com limites de gastos, estabelecendo um novo esforço fiscal de R$ 21 bilhões. O Ministério do Planejamento explicou que os cortes não comprometem a oferta de serviços públicos do governo. E destacou ainda que o decreto cumpre a lei de diretrizes orçamentárias e o relatório de avaliação de receitas e despesas do primeiro bimestre deste ano. Com a medida, o governo segue cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, o governo decidiu encaminhar ao Congresso Nacional solicitação de modificação na meta de superávit primário, que é a diferença entre a arrecadação do governo e os seus gastos, para que o novo esforço fiscal possa ser revertido. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal acatou na tarde de hoje decisão liminar do relator Teori Zavascki, que determina que as investigações da 24ª fase da Operação Lava Jato fiquem sob a responsabilidade do Supremo. Na operação, que é coordenada por Sérgio Moro, juiz federal de primeira instância no Paraná, foram feitas escutas de lideranças políticas. O juiz Sérgio Moro divulgou à imprensa diálogo envolvendo a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Durante a audiência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu a manutenção da liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki, relator da ação. De acordo com Cardoso, a divulgação da interceptação de conversas telefônicas do ex-presidente Lula com a presidenta Dilma Rousseff, fere a segurança nacional. No caso específico da senhora presidente da República, houve sim violação às regras de segurança nacional. Não porque o conteúdo da fala afete a segurança nacional, mas porque o sigilo telefônico da chefia do executivo, da chefe de governo e da chefe de Estado, é questão de segurança nacional. Não se pode violar essas interceptações. O relator Teori Zavascki afirmou que a decisão de acatar a ação do governo se baseou na observância da Constituição e para evitar excessos que possam levar à anulação de procedimentos. Não será a primeira vez que, por força de cometimento de ilegalidades no curso das apurações ou no curso da ação penal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça anularam procedimentos penais nessas situações. Então é muito importante salientar isso. Temos que investigar sim, temos que processar sim, mas temos que fazer isso dentro da Constituição, que assegura o devido processo legal, com o amplo direito de defesa, com os recursos pertinentes. A maioria dos ministros do STF votou favoravelmente a decisão de Teori Zavascki. Com a decisão, os autos vão tramitar no STF, que depois vai analisar, no mérito do caso, o que deve permanecer sob investigação da corte e o que deverá ser remetido de volta para a primeira instância por envolvimento de pessoas sem prerrogativa de foro. Tanto a decisão eliminar de Zavascki quanto o julgamento desta quinta-feira não interferem em outra decisão do ministro Gilmar Mendes, de duas semanas atrás, que suspendeu a nomeação de Lula no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Formalmente, Lula continua sem o chamado foro privilegiado. As investigações subiram ao STF por causa do envolvimento de outras autoridades que só podem ser investigadas pela corte. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou hoje na segunda audiência pública da Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados. Em pouco mais de meia hora de exposição, o ministro da Fazenda contestou cada um dos argumentos do pedido de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vamos ver agora cada ponto defendido pelo ministro. Decretos de créditos adicionais. O pedido de impedimento é baseado em decisões orçamentárias do governo. Nelson Barbosa esclareceu que decretos de abertura de crédito suplementar citados no pedido não criam despesas novas. Eles transferem recursos de uma área para outra que precise mais ou determinam a aplicação, em um determinado item, de uma receita extra que pode vir de aumento de arrecadação em uma área específica, como taxas e multas, por exemplo. Um exemplo que eu acho mais adequado é o exemplo de uma ida ao supermercado. Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária. Digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? É o quanto de dinheiro você tem no bolso. É o quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado. Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala olha, em vez de comprar um quilo de arroz, compre dois. Você muda a lista do supermercado, muda a dotação orçamentária, mas você continua com R$ 100 no bolso. Se você for comprar mais dois quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas, porque você continua com R$ 100 no bolso. É essa a diferença entre o crédito suplementar e o limite financeiro de pagamento. O que os decretos fizeram foram aumentar as alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro fixado no decreto de contingenciamento. Corte de gastos. O ministro também recordou aos parlamentares que, antes de editar os seis decretos mencionados no pedido de afastamento, o governo cortou mais R$ 7 bilhões em despesas, o chamado contingenciamento. Os cortes em várias áreas passaram, então, de R$ 71 bilhões para R$ 78 bilhões. Não há que se falar de flexibilidade fiscal, de irresponsabilidade fiscal, de irregularidade fiscal ou de crime de responsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. O governo cortou o máximo que foi possível cortar das suas despesas discricionárias. Repasse a bancos públicos. Sobre o atraso nos repasses a bancos públicos, o ministro explicou que nem sempre é possível saber quanto se vai pagar, por exemplo, de seguro-desemprego num determinado mês. Se o valor é maior do que o repassado pelo governo aos bancos públicos que fazem o pagamento aos beneficiários, esses bancos ficam com o crédito e o governo depois quita a dívida. De acordo com o Nelson Barbosa, até 2014, o Tribunal de Contas da União não considerava esta prática irregular. O TCU só fez ressalvas em 2015, quando analisou as contas do governo de 2014. O TCU modificou o seu entendimento de algumas ações com base na sua análise das contas de 2014, que ocorreu ao longo de 2015. Então, essas modificações de interpretação do TCU ocorreram ao longo de 2015. E uma vez que essas modificações se traduziram em decisões formais por parte daquele tribunal, apesar de não concordar integralmente com todas essas recomendações do TCU, o governo passou a aplicar o novo entendimento do TCU a partir do momento que esse entendimento foi formalizado. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, enfatizou durante a apresentação que todas as ações econômicas e financeiras adotadas pelo governo estão de acordo com a legislação e que, portanto, não se pode falar em crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. Nenhum dos seis decretos mencionados no pedido, no processo de impeachment, modificou a programação financeira de 2015. Nenhum desses seis decretos modificou o limite global de gasto discricionário do governo. Com base nesses fatos e não em opinião, eu considero não haver base legal para o pedido de impedimento da presidente da República. A comissão também ouviu o professor de Direito Tributário, Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em momento algum, no ano de 2014 ou no ano de 2015, nós tivemos o descumprimento da meta primária. E por uma razão muito fácil de entender. Antes do final do exercício financeiro, no ano de 2015, o Congresso Nacional aprovou o PLN nº 5 de 2015. E o PLN nº 5 reduziu a meta primária, admitindo um déficit de até 100 bilhões. Limite que ultrapassa a todos os valores que nós estamos discutindo aqui hoje. No momento em que ela manda ao Congresso Nacional projeto de lei propondo a alteração da meta, aquela condição que só vai ser verificada no final do ano, com a aprovação do Parlamento, está definitivamente convalidando todos os decretos realizados no ano de 2015. Para o deputado Alessandro Molon, os esclarecimentos apresentados pelo ministro Nelson Barbosa e pelo jurista Ricardo Ribeiro vão ajudar na condução desse processo. A decisão mais grave em uma democracia, a mais grave que se pode tomar, é desconstituir aquilo que foi decidido pelo voto popular. Não existe mais grave, nada mais grave, que possa ser feito numa democracia do que isso. Portanto, isso só pode acontecer se estiver cabal e inquestionavelmente configurado o crime de responsabilidade. Na minha opinião pessoal, por tudo que li, por tudo que eu vi hoje, aqui e ontem, estou convencido de que, por essa denúncia, não está caracterizado o crime de responsabilidade. Uma série educativa que usa música é mais uma arma de combate ao mosquito Aedes aegypti. Seis videoclipes de animação alertam de forma lúdica crianças e adultos sobre atitudes de combate ao mosquito, com participação de nomes como Zé Cabaleiro e Arnaldo Antunes. A série estará ainda nas redes sociais e as seis canções vão ser lançadas e distribuídas em mais de cem serviços de transmissão de música e lojas virtuais. Termina daqui a pouco o prazo para os interessados em conseguir uma bolsa do programa Universidade para Todos, o Prouni. As inscrições vão até as 23 horas e 59 minutos para vagas remanescentes do primeiro semestre de 2016. Mas atenção, as inscrições podem ser feitas somente pela internet. Para participar, o candidato não pode ter zerado a redação do Enem e precisa ter feito no mínimo 450 pontos na média do Enem. A Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal assinaram um acordo nesta quinta-feira para a emissão da identidade jovem. O documento vai identificar o jovem de baixa renda, garantindo os benefícios de graça no transporte público interestadual e de meia entrada em eventos culturais e esportivos. Previsto no Estatuto da Juventude, os benefícios vão atender a mais de 18 milhões de jovens brasileiros de baixa renda entre 15 e 29 anos. O projeto do ID Jovem, ele não seria possível se nós não tivéssemos nos articulado com várias equipes. A equipe da Caixa, a equipe do MDS, nós também discutimos com o Ministério dos Esportes, nós discutimos com agências reguladoras, com o Conjuve, com a SNJ, com a CEPIR. Então, não seria possível sem essa articulação para que essa apresentação aqui, a assinatura desse contrato fosse feita e, a partir de então, a operacionalização da identidade jovem seja realizada pela Caixa Econômica e pela sua equipe. O assunto agora é Olimpíadas. Jovens de 18 a 22 anos concorrem a vagas para trabalhar como jovem aprendiz nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Esses jovens vão receber capacitação profissional técnica e colocar o aprendizado em prática no maior evento esportivo do mundo. O movimento não para na frente do Centro de Trabalho e Emprego da Prefeitura do Rio é dia de seleção do programa Jovem Aprendiz. Dessa vez, as vagas são para trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Antes da entrevista, a expectativa já é grande. Trabalhar na Olimpíadas não é só, não é só, ah, vou trabalhar, é conhecer mais coisas, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, outras línguas. É uma coisa muito inexplicável. Serão selecionados 450 candidatos de um total de 1.500 inscritos. Os jovens têm entre 18 e 22 anos e vêm de todos os cantos do Rio de Janeiro, além das cidades próximas. E para garantir que estarão preparados para atuar no maior evento esportivo do mundo, os jovens selecionados vão passar por uma capacitação que começa já agora em maio e tem até aulas de inglês. Depois dos Jogos, o curso continua até dezembro e no final dá direito a três certificados profissionais. Auxiliar de Prática Esportiva, Auxiliar de Produção de Eventos Esportivos e Auxiliar de Administração Esportiva. Além dos certificados, durante os sete meses, os jovens terão direito à carteira de trabalho assinada, salário proporcional às horas trabalhadas, auxílio transporte e alimentação. É uma oportunidade maravilhosa, né? Trabalhar aqui como jovem aprendiz. O salário também não é o que me motivou a vir para cá, na verdade, mas sim a experiência de emprego. A seleção dos candidatos é baseada em uma dinâmica de grupo, onde todos têm um momento para se apresentar e falar sobre as afinidades com o mundo dos esportes. Os psicólogos fazem perguntas para identificar o perfil dos candidatos. A gente também está vendo a expectativa, aquele brilhinho nos olhos, a disposição, porque eles vão ter que trabalhar e percorrer grandes distâncias, trabalhar muito em pé. Então a gente também olha essa questão da disposição. O perfil comunicador, o gostar de trabalhar com pessoas, com o público, né? O nervosismo é grande, mas a vontade de trabalhar em um momento histórico para o esporte é maior. No final, o balanço é positivo. Todos estão aqui, não é por acaso, é porque quer defender o país, quer mostrar a nossa cultura. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado até o dia 19 de abril. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal, pois eu transmito os três vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, com isso eu posso te derrubar. Tu não me pegas com tua unha, não adianta cozinhar. Eu vivo mesmo, eu sou criador, água da chuva, poça e pido. Se não quiser que eu lhe coma o couro, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é...